Oi Aurora, com relação ao Dia das Mães de 2020, esse realmente é um Dia das Mães diferente de todos os outros que nós já vivemos. Nós tínhamos a pesquisa da Fê Comércio que sempre apontava as nossas intenções de compra, os valores, esse ano não foi diferente, o Instituto de Pesquisa Fê Comércio fez também a pesquisa, só que nesse ano nós tivemos o prejuízo do resultado justamente por conta da crise que nós estamos atravessando, mas não é por isso que o comércio não fará sua parte, nós estamos trabalhando para termos um ótimo Dia das Mães, os empresários estão preparados, nós estamos com as lojas, com as mercadorias prontas para serem vendidas, nós ficamos até alguns dias parados, mas eu acho que isso tudo vai trazer um benefício grande, porque eu penso que até com relação aos preços, nós teremos preços melhores nesse Dia das Mães. Como eu disse a você, é praticamente o segundo Natal do ano, o Dia das Mães, ela concorre com o Dia dos Namorados e assim nós temos a expectativa de vendas muito boas, mas nesse ano, infelizmente, nós não teremos aquela projeção que nós sempre tivemos. Para Três Lagos, nós estamos com a expectativa de vendermos aproximadamente, termos um movimento econômico da ordem de 3 milhões de reais, sendo desse montante 37% para compra de presentes, 40% em comemorações, né? E o resto são despesas inerentes ao próprio Dia das Mães. O gasto médio por presente deverá girar em torno de 21, 121, 125 reais e para comemorações cada pessoa gastará em torno de 97 a 100 reais. Portanto, nós temos aí uma tendência de menores gastos nesse Dia das Mães, mas estaremos preparados, a semana será normal o funcionamento, no sábado o comércio funcionará até às 17 horas, dando assim um espaço para que as pessoas comprem com tranquilidade e não acarretem a aglomeração de pessoas na loja. Eu acho que assim será muito bom e nós esperamos termos boas vendas nesse ano. Aurora, muito obrigado!